E eu quero falar sobre um homem chamado Josafá, lá no livro de 2 Crônicas, abra lá sua Bíblia no livro de 2 Crônicas no capítulo de número 20, nós vamos ler o versículo, começar com o versículo de número 1 Essa passagem ela explica como o Senhor garantiu a vitória para aqueles que confiavam nele Josafá estava enfrentando a pior ameaça externa que vinha sobre o seu reinado Uma grande multidão de Moabitas, Amonitas e outras tribos da região da Síria estavam tramando esmagar Judá, em face da incrível disparidade da numérica do inimigo Josafá humilhou-se diante do Senhor e o resultado foi, Josafá estava diante de um exército muito numeroso, então Josafá estava aqui diante de um grande problema E aí você vai perguntar para a pessoa do teu lado assim, você tem um grande problema? Ninguém perguntou para mim, mas eu vou falar assim, eu tenho, eu tenho um grande problema E eu não vou vencer esse problema sozinho, não dá Josafá quando ele viu aquele numeroso exército, que ele subiu e olhou ali na sua muralha Ele falou assim, vamos ser derrotados, vamos morrer Mas ele teve uma iniciativa que nos vai inspirar, vai nos ajudar a tomar uma decisão Talvez essa noite, de como conquistar a vitória Sem ir para a luta, sem pegar a espada na mão Nós precisamos passar por três passos, mas antes nós vamos ler o texto De segunda crônica, capítulo 20, versículo 1, nós vamos ler até o 4 Vamos ler? Você encontrou, amém? Amém! Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon Com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria E eis que já estão em Razazon, Tamar, que é e em Gedi Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor Josafá teve o quê? E o que ele fez? Se dispôs a buscar ao Senhor E apregoou o quê? O que ele fez então? E toda Judá, todo o povo começou a orar e começou a jejuar Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor Vamos lá para o versículo 12 agora Olha o versículo 12 Diz assim Ah nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer Eles sabiam o que fazer? Eles não sabiam o que fazer Porém os nossos olhos estão postos em ti Ele estava olhando para quem? Para o Senhor Olha o versículo 13 Todo Judá estava em pé Todo Judá estava em pé diante do Senhor Como também as suas crianças As suas mulheres E os seus filhos A família toda foi ficada diante do Senhor Versículo 14 Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação Quem veio no meio da congregação? O Espírito do Senhor Ele veio sobre Jaziel Esse Jaziel era filho de Zacarias Filho de Benaia Filho de Jeiel Filho de Matanias E Levita E dos filhos de Asaf Então o Espírito Santo desceu sobre uma pessoa Naquele momento o Espírito Santo de Deus Ia falar através de alguém E se Deus ia falar através de alguém Quem estava ali perto tinha então que ouvir e obedecer Olha o versículo 15 O que o Espírito de Deus falou E disse Dais ouvidos todo Judá E vós moradores de Jerusalém E tu, ó rei Josafá Ao que vos diz o Senhor Não temais Quer dizer, não tenha medo Nem vos assusteis por causa desta grande multidão Por causa do grande problema Pois a peleja A luta Não é vossa Mas é minha Mas é de Deus Olha Deus aqui Tomando a luta Tomando a briga Deus entrou na guerra Olha o versículo 16 Amanhã Descereis contra eles E eis que sobem pela ladeira de Ziz Encontra-lo eis no fim do vale De fronte o deserto de Jeruel Neste encontro Não tereis que lutar Não tereis que pelejar Tomai posição Ficai parados E vede o salvamento Que o Senhor Vos dará Ó Judá e Jerusalém Não temais Nem vos assusteis Amanhã Saí-lhes ao encontro Porque o Senhor É convosco Versículo 18 Então Josafá se prostrou Com o rosto em terra E todo o Judá E os moradores de Jerusalém Também se prostraram Perante o Senhor E o adoraram Dispuseram-se os levitas Dos filhos de Coatitas E dos Coreitas Porém louvarem Para louvarem o Senhor Deus de Israel Em voz alta De sobremaneira Pela manhã cedo Se levantaram E saíram Um deserto De Tecoa Ao saírem eles Pôs-se Josafá Em pé E disse Ouve-me Ó Judá E vós Moradores De Jerusalém Crede no Senhor Vosso Deus E estareis seguros Crede nos seus Nos seus profetas E prosperareis Aconselhou-se Com o povo E ordenou Cantores Para o Senhor Que Vestido de ornamentos Sagrados E marchando A frente Do exército Olha quem estava A frente do exército O ministério de louvor Eu já sei o que vai acontecer O dia que eu tiver um problema Eu vou chamar o ministério de louvor Ele vai na frente Para enfrentar As brigas Não é isso que aconteceu aqui? Hã? Olha lá E continuando Então Eles iam marchando A frente Louvasse a Deus Dizendo Rendei graça Ao Senhor Porque A sua misericórdia Dura para sempre Então eles Alguém de condição Estavam de frente A um problema Que era maior que ele Eles não tinham Não conseguiam resolver Essa situação E o que ele fez? Se dobrou Diante do Senhor Foi lá e falou Senhor Olha Não sabemos o que fazer Vamos ser destruído E quantas vezes Nós nos encontramos assim Aparece um problema Do nada Você não sabe nem de onde veio E o problema aparece E você fala assim Agora Senhor O que eu vou fazer? As pessoas que não confiam no Senhor Vai primeira coisa Tentar encontrar uma Uma desculpa Ou vai encontrar uma justificativa Para o problema Josafá ele não falou assim Ah Esse povo está ouvindo aí É por causa de Satanás É o diabo É o Beuzebú Não Ele falou assim Primeira coisa Exército está grande Joelho no chão O problema é grande Joelho no chão Foi isso que Josafá fez Ele não ficou Contando Ele só viu que era grande O problema Falou assim Olha Tirou os olhos do problema E voltou os olhos para o Senhor O que nós aprendemos aqui Que quando nós estivermos Diante de um grande problema Nós temos que buscar Um Deus maior Que o nosso problema Não é verdade? Deus não é maior Que todos os nossos problemas? Se o meu problema É o O cachorrinho pudo Que me atacou Outro dia lá Que eu falei para vocês O cachorro pudo Era menor que eu Agora se eu pedir ajuda Para Deus Porque eu pedi ajuda Para os meus amigos Que estavam entregando O folheto comigo E eles falaram assim Se vira O cachorro é pequenininho Ainda brinca Você está ligeiro Hum É? A palavra de Deus Nos ensina Que todas as águas Da terra Cabem na palma Da mão de Deus E isso quer dizer Que o nosso Deus É grande Sabe? E aí a gente fala assim O céu é grande Deus que vai enrolar O céu e vai pôr Debaixo do seu braço Vai segurar na sua mão Deus é grande E às vezes Nós olhamos para o problema E falamos assim Esse problema é grande Como o Josafá Olhou para aquele exército E falou assim Esse exército é grande Mas se o exército é grande Ele tinha que procurar Alguém que era maior Do que o exército Ele procurou Deus E é isso Que nós temos que fazer Quando o problema aparecer Nós temos que correr Para Deus E como é que nós ficamos Mais perto de Deus Quando subimos uma escada Quando subimos num prédio Não Nós ficamos mais perto de Deus Quando nós nos colocamos De joelho Quando nós ficamos De joelho Nós ficamos muito Próximos a Deus E a gente percebeu aqui Que Josafá Quando viu o problema Joelho no chão Olha que lição Então você Eu acredito que Não só eu Mas como você Também tem problema aí E às vezes o problema É grande O problema é que você Não consegue resolver Você vai chamar quem? O Senhor Para te ajudar Aquele que não dorme Aquele que Isaías 59 1 Fala que o ouvido Não está tampado E que a sua mão Não está encolhida Se o ouvido Não está tampado Então ele vai nos ouvir E se a mão Não está encolhida Ele vai nos segurar Ele vai nos ajudar Essa é a palavra de Deus Isso é o que Deus Tem preparado para mim E para você A palavra de Deus Diz assim Ah Deus é o mesmo Que só foi com Josafá Não é mais com ninguém Não A palavra de Deus Nos ensina Que Deus é o mesmo De ontem É hoje E não vai mudar nunca Então o seu problema É grande Deus está Esperando um chamado Seu Quando você Se colocar de joelho E falar assim Deus O problema é Grande Foi assim que Josafá fez Primeira coisa que Josafá fez O versículo 3 Vamos ler ele Versículo 3 Do capítulo 20 De segunda crônica Então Josafá Teve coragem É assim que está escrito aí? Não Então Josafá teve medo Primeira coisa que Josafá fez Admitir Aquilo que ele estava sentindo Primeira coisa que Josafá fez Foi admitir O que ele estava sentindo Coisas que às vezes A gente não tem coragem De admitir A gente não tem coragem Às vezes de falar assim Eu preciso da tua ajuda Eu preciso da tua oração Eu estou com um problema Primeira coisa que Josafá fez É admitir que ele estava com medo Ele admitiu que ele tinha um problema E era um problema grande Primeira coisa que a gente tem que fazer Então Admitir que tem um problema Vamos continuar lendo Então Josafá teve medo E o que ele fez? Ele pôs a buscar o Senhor E apregou Fez Jejum Irmãos Tem muitas pessoas Que quando fica nervoso Ai eu quando fico nervoso Tem gente que quando fica nervoso Vai comer Não é? Tem outras pessoas Que quando fica nervoso Vai dormir Tem outras pessoas Quando fica nervoso Briga Tem uma variedade de coisas Que acontecem com as pessoas Quando ela fica nervosa Mas Josafá Quando estava com medo Estava preocupado Estava nervoso Ele fez jejum Ele fez jejum ao Senhor Ele buscou o Senhor em jejum E aqui a gente aprende Que existe algum tipo de demônio Que só sai com jejum E oração Quando é que isso já aconteceu com a gente? A gente casar esses dois propósitos juntos Jejum e oração As vezes a gente ora Eu sei que você ora todos os dias Eu sei que você fala com Deus todos os dias Eu sei que você lê a palavra de Deus todo dia Eu sei que você levanta a hora Você vai almoçar a hora Você vai tomar um lanche Você ora pedindo consagração Você vai jantar Você ora pedindo a benção sobre o alimento Você vai dormir Você ora Eu sei que você faz isso Mas no momento de luta Não podemos só orar Mas temos que jejuar também É algo mais A luta é grande O sacrifício A minha disponibilidade O meu empenho Tem que ser grande também Tem que ser grande Porque senão a gente não vence Mas o inimigo Ele tem uma facilidade com as palavras Ele é bom de conversa O inimigo é bom para falar no ouvido Ele é tão bom para falar no ouvido O que ele tirou da presença de Deus Um terço dos anjos Satanás ele convenceu o anjo que vivia do lado de Deus Na presença de Deus Na presença de Deus Na glória de Deus ali Ele convenceu anjos Perfeitos Sem pecados lá E fez com que esses anjos Se tornassem tão culpados Quanto ele O que nós aprendemos com isso Que se nós dermos ouvido Para o inimigo Nós vamos nos tornar culpados Como ele E ele sopra E ele fala assim Você não vai conseguir Aí você já dá aquela amolecida O problema é grande Aí entra em depressão Isso é natural As pessoas precisam de ajuda Jesus Deus Enfrentou uma luta Quando estava em jejum Por 40 dias Ele enfrentou Ele estava com fome O inimigo foi lá Cutucar ele Está com fome, né? Jesus tinha uma necessidade É uma necessidade física E nós temos necessidades físicas Nós comemos Nós ficamos doentes Nós temos dor de cabeça Enxaqueca Tem um monte de coisas Mas ali nós não devemos ceder As promessas Não devemos ceder As provocações do inimigo Mas às vezes não cedemos E quando nós errarmos Nós temos que correr E buscar um advogado Chamado Jesus Se Jesus é advogado É porque ele sabe Que nós vamos cometer erros Porque todos estamos Vivendo sujeito ao pecado O pecado está passando Aqui toda hora Todo dia nós encontramos Vemos o pecado E temos que falar Eu não quero Eu não O pecado oferece O pecado vem E a gente tem que falar Não para o pecado Josafá A primeira coisa A iniciativa que ele tomou Ele foi jejuar Isso nos ensina Que quando nós tivermos Um problema Nós devemos começar Pelo jejum Eu estou seguindo A ordem Que aqui Josafá fez Em segunda crônica Capítulo 20 Essa é a receita Para esta noite Se Deus me deu Essa palavra Nessa noite É porque ele vai Fazer pessoas Vencer grandes Obstáculos Aqui nessa noite Porque eu acredito Na direção de Deus Através da sua palavra Se ele deu Essa palavra Para mim Primeiro eu Primeiro eu Chegou para mim Primeiro Foi lambada Foi Mas se chegou Para você Aqui também Então essa promessa Está chegando Até você Então você tem Que receber E falar assim Eu vou vencer O meu grande problema Em nome de Jesus Mas não fica Só na palavra Não meu irmão Vai lá orar Vai lá jejuar E nós vamos ver mais O versículo De número Do 12 ao 13 Vamos ler o que está Escrito lá de novo Olha aí Agora aqui Josafá Então ele faz Uma oração A Deus Primeiro lá atrás Ele admitiu Que ele estava com medo E ele jejuou Agora aqui Ele vai para o segundo passo Olha o versículo 12 Do 12 e o 13 Ah nosso Deus Acaso não executará Tu Teu julgamento Contra eles Porque em nós Não há força Para resistirmos A essa grande multidão Que vem contra nós E não sabemos nós O que fazer Porém os nossos olhos Estão postos Em ti Todo judaio Estava em pé Diante do Senhor Como também As suas crianças As suas mulheres E os seus filhos Irmão Olha outra coisa Que eu aprendo aqui E quero compartilhar Com você Josafá Admitiu de novo Outra vez Que ele não podia Contra aquele exército Nós não temos força Para resistirmos Nós não temos forças Para vencer Então Deus está falando assim Olha Você não consegue pegar Eu pego para você Você não consegue fazer Eu vou fazer para você Mas mais uma vez Josafá Admitiu as suas As suas limitações Ele admitiu Que ele não podia Ele admitiu Que não dava E nós devemos Fazer isso também Sabe porquê O ser humano Eu não vou falar Que é o brasileiro Mas o ser humano Ele é muito teimoso Mas para as coisas erradas Sabe Quando você tenta Fazer uma coisa certa E dá errado Você não faz mais Mas quando vai fazer Alguma coisa errada Aí tenta uma Vê por exemplo O bandido O ladrão Já foi preso Fez isso Fez aquilo Quando sai de lá Em vez de se regenerar Alguns deles Não são todos Mas alguns Volta para o mesmo Crime Ou já passou por experiência Já passou por dureza Já fez isso Fez aquilo Desiste disso Mas é teimoso Em fazer as coisas Erradas E será que as vezes Nós nos encontramos Também fazendo Coisas erradas E é teimoso Faz de novo Sabe Nós devemos fazer Igual o Josafá Que está nos trazendo Essa lição Nessa noite Errou Eu não vou parar Eu vou ser Irmão Há uma diferença Muito grande Em de ser insistente E persistente Vou falar a diferença Das duas palavras Para você Insistente É aquela pessoa Que quer passar No lugar Onde tinha uma porta Mas a porta Não tem mais Ele quer não Aqui tinha uma porta Eu quero passar aqui Não, não tem mais porta Não, mas eu vou Tio, eu quero passar aqui Ele fica Insistindo Em uma coisa Que não dá As crianças As vezes falam assim Para de insistir Quando a mãe Fala assim Para o filho Lascou Se der mais um pulinho Já vai tomar Uma chinelada Isso é insistência Querer fazer Passar Não tem mais porta Quer passar A persistência É o seguinte Chegou ali Não tem porta Qual é o objetivo? Passar para o outro lado Se não tem um jeito Se não tem um jeito aqui Eu vou encontrar um outro meio Vou por cima Vou por baixo Vou por lá Persistir Encontrar um outro caminho Uma outra forma Para chegar no mesmo lugar A nós Nós as vezes Somos só insistentes Chegou ali Não tem um desistido Seja persistente Encontra outro meio Encontra outro caminho Vai Jesus Enfrentou a morte Um caminho Que não é para eu E você Aceitar para nós Ele falou Que a morte dele Era o castigo Que nos trazia A paz A paz tem que estar Sobre nós Mas como a gente Vai ter paz De Cristo Sobre nós Se nós não estamos Em Cristo Nós precisamos Senhor Essa palavra Está me orientando Que eu tenho que admitir Que eu tenho que aceitar A situação Para que eu consiga Dar o próximo passo Primeira coisa Se alguém ligar Para você No seu celular Presta atenção Que eu não vou falar Para você Você não vai poder A ajudar essa pessoa Uma pessoa Está em qualquer canto De Bauru Ela liga para você E fala assim Fulano Você poderia me ajudar Você vai falar assim Claro O que você precisa Ah eu estou querendo Chegar Lá no hospital De base Aí você pergunta Claro Eu sei onde é o hospital De base Mas aonde você está Para que eu possa Ensinar o caminho A partir do lugar Que você está Aí a pessoa Fala para você assim Aonde eu estou Eu não sei Onde eu estou A pessoa ligou Para você Você pode ajudar Você sabe O que ela quer Mas ela não sabe Onde ela está Se ela estiver Aqui na igreja E você entender Que ela está Lá do outro lado Da cidade Como que você vai Ensinar o hospital Para ela Como que você Vai ensinar o caminho Para ela Se ela mesmo Não se encontra Ela não sabe Onde ela está Primeira coisa Para que Deus Nos ajude Para que Deus Faça algo Na nossa vida Primeira coisa Eu tenho que admitir Eu tenho que entender Onde eu estou E aí Deus vai falar Agora eu consigo te ajudar Você admitiu Você sabe Agora eu sei Que você está aí Porque você falou Ah mas Deus sabe Olha Todas A cura do cego de Jericó Jesus chegou para ele Sabendo que ele era cego Perguntou para ele O que você quer que eu te faça Jesus quer ouvir de nós Porque quando nós Falamos com o Senhor Isso transmite confiança a ele Transmite confiança E Deus fala assim Alá meu filho Está falando Só um minutinho Anjos O meu filho A minha filha Está falando comigo Silêncio no céu Minha filha E o meu filho Está falando Pode falar Isso aí é 59 e 1 O ouvido está aberto Está falando Ele está ouvindo Preciso de ajuda Segurem na minha mão Isaías 59 e 1 também O Senhor então Ele quer nos ajudar Mas nós não temos Às vezes A atitude Que teve Josafá Não admite E as coisas Ficam difíceis Deus não é comigo Não Admite Fica mais fácil O Senhor vai poder Te ajudar Olha outra coisa Que aconteceu aqui O versículo 18 ao 22 Vamos lá O que ele está escrito Segunda crônica 20 e 18 ao 22 Então Josafá Alta mesmo Alta mesmo de sobremaneira Muito em si mesmo E muito pouco em Deus Demais em si E pouco em Deus Aí ele diz assim Crede em Deus Crede no Senhor Vosso Deus E estareis Seguros Crede nos seus profetas E prosperarei Meu irmão Eles acreditavam em profetas Ele acreditava Que aquele que estava Falando com ele Aquilo que está sendo falado Vinha da parte de Deus Então você e eu Nós precisamos entender Que aquilo que está vindo aqui Para nossos ouvidos Nessa noite Também está vindo Da parte de Deus Para que eu e você Possamos ser prósperos É assim que a palavra de Deus Está dizendo Nós precisamos acreditar Para que a prosperidade Venha sobre a nossa vida Porque se nós Não acreditarmos Não vai acontecer É a palavra de Deus Para esta noite Que precisa encontrar Essa palavra de Deus Precisa encontrar O seu coração aberto Para que ela possa Fazer morada Para que ela possa Ser semeada Para que ela possa Nascer Frutificar Crescer Irmãos É Deus Agindo Através Dessa noite Através Dessa palavra Aos nossos corações E ele continua Dizendo aqui O versículo 21 Aconselhou-se Com o povo E ordenou Cantores Para o Senhor Que vestidos De ornamentos Sagrados E marchando A frente Do exército Louvavam A Deus Dizendo Rendei graças Ao Senhor Porque a sua misericórdia Dura para sempre Irmãos Olha outra coisa Que eu aprendo aqui Quando a gente Tem um problema Fecha a Bíblia Se está tocando Um louvor O louvor Deixa nervoso Essa pessoa Desliga 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 Esse rádio É louvor É louvor Quando ele estava Com um problema Irmão Quando eles estavam Caminhando Para essa batalha Eles não tinham Vencido nada Ele estava Somente Com a promessa De Deus E ele estava Caminhando Para lá Já cantando Porque ele sabia Que quem ia dar A vitória Para eles Era Deus Então quando você Tiver um problema Ore Jejue E cante E caminhe Porque Deus Vai entregar A vitória Na sua mão É a palavra De Deus Que nessa noite Está falando Eles caminharam Eles não tinham Vencido Nada ainda Eles não tinham Vencido nada Ainda Talvez você Está falando Pastor Eu não venci Nada ainda Esse povo Não tinha vencido Mas Deus Era com eles Como Deus Nessa noite Está dizendo Também Eu sou Com você Creia Na palavra Que está vindo Do altar Para o teu coração Creia nisso O rei Josafá Falou para o povo Creia E eles acreditaram Vamos continuar Lendo aqui Versículo 22 Tendo eles Começado a cantar E a dar louvores Pôs o Senhor Em boscadas Quem foi lutar Quem foi brigar lá O Senhor Que foi para a briga Gente Eles só estavam Cantando E louvando E acreditando Na promessa Deus foi lá E Deus armou Uma cilada Deus armou Uma arapuca Deus armou O que era necessário Porque a vitória Daquele povo Tinha que chegar Como a minha vitória A minha e a sua vitória Também vai chegar No nome de Jesus Olha e continua Continua vendo aqui Pôs o Senhor Emboscada Contra os filhos Os filhos de Amão A destruir Tendo Judá Chegado ao alto Que olha para o deserto Ele procurou Procurou ver a multidão Ele orou Ele orou E depois que ele fez isso Ele louvou o Senhor E a única coisa Que eles tiveram Que ver Tiveram Que fazer É ir lá E conferir A derrota Do inimigo Aquilo que eu ameaçava O que que eu aprendo Aqui Que Deus Vai lutar Por nós Mas eu preciso Como Josafá Ter essa atitude Então eu vou te Motivar Chega na sua casa Leia Releia Leia Releia isso aqui Fala assim Eu preciso de uma vitória Porque a minha luta O meu problema Também é grande E eu quero ser liberto Desse mal A palavra de Deus Diz que o Deus de ontem E o mesmo de hoje Não vai mudar O Deus de Josafá Está aqui nessa noite O Deus de Josafá Também tem bênção E vitória Para mim E para a sua vida Mas eu preciso acreditar Eu preciso louvar ao Senhor Eu preciso me entregar Completamente confiando Olha outra coisa Que eu quero observar Para a vitória Chegar para esse povo Só foi os homens orar? Só foi as mulheres orar? Só foi os filhos orar? Foi toda a família Quando você quer algo Para você Traga toda a sua família Para estar na mesma unidade Ouvindo a palavra Recebendo de Deus Porque a força Vem para toda a família Olha porque Que tem que vir Para toda a família Porque se uma criança De colo Tiver medo de alguma coisa A mãe não vai Se a criança Se a criança tiver medo De cavalo A mãe não anda a cavalo Porque o filho tem medo Se o filho tem medo De ir no zoológico A mãe também não vai No zoológico Ah, vai o marido sozinho Divisão na família Irmãos, é a família toda A sua família toda Tem que estar na presença De Deus Para que a vitória Não vai ser só para você A vitória vai ser Para toda a sua família Vai alcançar todos O seu sangue Em nome de Jesus Como foi aqui Conclusão Primeiro passo Jejum Segundo passo Oração Terceiro passo Louvor E Deus disse para eles assim Não No versículo 15 A parte B Não temais Nem vos assusteis Pois a peleja A luta Não é vossa É minha Deus está pegando de você Hoje Falando para você Olha Dá aqui o seu problema Qual que é a sua luta? Dá aqui para mim A luta é minha agora A palavra de Deus conclui Em Mateus 12 7, 21 Mas esta caça de demônio Não será expulsa Se não pela oração E pelo jejum Há uma necessidade De nós fazermos Mais do que o trivial Nós precisamos fazer Um pouquinho mais Porque a promessa de Deus Não é pequena Sabe por que a promessa de Deus Não é pequena? Porque o nosso Deus O Deus que nós servimos Ele é grande Então a bênção Será grande Para nossas vidas O problema de Josafá Era grande Deus era maior ainda Deus era maior ainda Então eu quero deixar aqui Para você Não desista Não desista Deus é contigo Amém? 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 Amém Amém